A presidência da república é S. Neves, partido PSDB. Seu vice é Luiz Luiz. Presidente da república é Dilma Rousseff, do partido PT. Seu vice, Michel Temer, presidente da república Eduardo Campos. E do partido PSDB. Sua vice, Marina S. República, Eduardo Jorge. Seu partido PT. E sua vice, Sélia Sacramenta. Presidente da república, Everaldo Dias. Partido PSDB. Seu vice, Leonardo Caribe. Presidente da república, José Maria Imael, do partido PSDB. Seu vice, Roberto Lopes. Presidente da república, José Felipe Délix, do partido PRTV. Seu vice, José Alves. Candidata à presidência da república, José Maria de Almeida, do partido PSTU. E sua vice é Cláudia Duranza. Luciana Genho, do partido PSOL. E seu vice é Jorge Paz. Candidata à presidência da república, Mauro Lassi, partido PCB. Vice-presidente Sofia Manzana. Candidata à presidência da república, Rui Pimenta, partido PCO. Vice-presidente Ricardo Machado. Candidata à presidência da república, José Felipe Duranza. Candidata ao governo de Santa Catarina. Malenzo Sosa. Seu partido PCB. Seu vice, Mauro Lopes. Candidata ao governo de Santa Catarina. Paulo Bás. Seu partido é PSDB. E seu vice é João Ares Pontes Sérgio. Candidata ao governo de Santa Catarina. Raimundo Coulon. Seu partido é PSG Que é o vice Eduardo Pinha Moreira O partido é Santa Catarina Janaína Dentro Do partido PPS Seu vice é PSG O partido é PSG O partido é PSG Sua vice Sinta-Santa Catarina Do partido PPS Seu vice Thiago Morações Seu partido PPS Seu partido PPS Seu vice Seu vice Seu vice Seu vice Seu vice quotidiano S avançar Salvo batu Seu partido PPS Seu vice Qual é o do S S S Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah!